Fala galera, beleza? Eu sou o Kazin, seja bem-vindo ao canal e hoje a gente vai estar jogando esse joguinho de terror chamado Security Booth. A gente trabalha aqui na guaritinha de segurança dessa empresa chamada Nova Nexus e o nosso trabalho basicamente é verificar quem entra e quem sai da empresa. O jogo foi feito aí pelo Kyle Horwood e ele tá disponível de graça, vou deixar o link aí na descrição pra quem quiser jogar também. Vamos lá, vamos clicar em play aqui. O jogo tem esse esqueminha mais antigo aí, gráfico, meio granulado que, confesso, me incomoda um pouquinho, mas só vamos. Me incomoda no sentido de que, sei lá, incomoda a minha vista. Mas enfim, a gente tá aqui dentro da nossa guarita, beleza? Regras do trabalho. Fale com a pessoa dentro do carro, eles obrigatoriamente têm que trabalhar aqui. Cheque a placa do carro na frente do veículo. Se a placa estiver no registro de empregados, você deve deixá-los entrar. Se não, você deve mandá-los embora. Apenas abro o portão. Já tô ouvindo um barulhinho de carro aqui, ó, no fone. Acho que tem alguém já do lado de fora. Apenas abro o portão pra empregados, beleza. Não tem ninguém do outro lado. Ó, já tem cara aqui. Vamos lá. Fala aí, irmãozinho. Beleza? Uma ótima noite. Boas coisas vão acontecer. Eu acho que fecharam a porta... Ah, não. Fecharam a porta lá, mas parecia que fecharam a porta na minha cara. G12. G1269R. Quem é G12? Tá aqui G12? G12, 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 G12... Essa porta fecha muito rápido, velho. G1269R. Stefan. Stefanito. Vai, Stefanito. Vai trabalhar, meu querido. Vai lá. Faz teu nome. Faz teu nome aí, irmãozinho. Nossa, o portão lerdo, velho. Será que eu posso entrar? Será que se eu correr eu consigo entrar? Eu não corro, mas tudo bem. Não, eu não consigo entrar. Não consigo entrar em Nova Nets a pé. Só de carro. Tudo bem. Eu arrumo um carro. Eu junto meu dinheirinho, arrumo um carro e vou entrar em Nova Nets também. Ah, ok. Propriedade privada. Tem uma placa de party. Opa, já tem outro irmãozinho chegando. Qual é, irmãozinho? Qual que foi? Noite calma. Deve ser bom. Hoje parece que vai parar. Esse aqui já não tá muito... O Stefano tava bem otimista. Esse aqui já não tá muito, não. Vamos ver. Placa Léo. Placa Léo. Quem é que tem a placa Léo? Ah, nada aqui. Caraca, a porta já fechou, velho. Hum, nada aqui também. Cadê a placa Léo, velho? Será que eu não tô vendo? Será que eu passei e não vi? Provavelmente, calma aí. Ok. Léo N31. Grande Luizito. Vai lá, Luizito. Pode entrar. Não te reconhecer pelo vidro, irmãozinho? Só vai. Botou os vidros aqui, ó. Tudo escuro, velho. Não dá nem pra ver quem que é que tá lá dentro. Bom, não parece que tem muita coisa pra eu fazer aqui. Além de abrir e fechar portão aqui, né? Quer dizer, só abrir no caso. Porque o portão fecha sozinho. Posso andar aqui ou posso ir pra lá? O ruim é que eu não corro, não. Tem um muro invisível. Eu não consigo passar daqui. A parte ruim é que eu não corro, né? Eu não consigo nem dar uma corridinha aqui, velho. Bom, não tem ninguém vindo. Então eu vou ficar aqui dentro, quietinho. Opa, agora tem. Opa. Fala aí, irmãozinho. Fácil pedir uma testada. Mas hoje é muito imporante. Hoje é muito imporante pra perder. Me avisa se eu puder entrar. Beleza, eu vou ver aqui. Já que é um dia tão imporante. Good. Good boy. Good boy. Quem que é o good boy, irmão? Vamos ver aqui. Plaquinha good boy. Good boy. Até agora nada de good boy. Good boy. Jorge Phillips. Grande Jorginho. Jorginho de good boy. Esse apelido dele nas peladas no final de semana, tá ligado? Jorginho de good boy. O cara gostou tanto que botou até na placa do carro. A placa só tem na frente. Parece uma boca, velho. Olha lá. Parece que o carro tá tipo parado com a boca aberta, tá ligado? Jorginho de good boy. Só vamos, irmãozinho. Ok. Fora isso, não tem muito o que fazer. Deve ser muito chato você trabalhar de segurança numa empresa assim, velho. Deve dar vontade de dormir. Sem zoeira. Turma da noite de novo? Hum, eu duvido que hoje vai ser uma noite longa, né? Pelo menos não pra mim. Posso entrar? Não sei. XT2. Quem será que é o XT2? Vamos ver. XT2, 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 XT2. 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 M28. Mario Vilches. Mario Vilches. Marinho Vilches. É esse mesmo, né? É esse aí mesmo. Vou liberar aqui. Não fecha não, não fecha não. Não fecha não. Olha. Não apertei não? Ah, tá. Por um instante, achei que eu não tinha apertado. Deu vontade de confirmar se é ele mesmo. É ele mesmo. M28. Beleza. Por um instante, achei que não fosse ele. Ok. Ok. Ah, eu não posso interagir com mais nada aqui, né? Só com as portas. Opa. Alô. Código de erro 050477. Isso é bom ou ruim? Será que vai ficar repetindo isso? Ok. Será que ainda vai ter alguém na linha? Opa. O bagulho piscou aqui, velho. Ok. Quem é você? Prefiro estar em casa jogando videogames, mas fui chamado pra emergência. Pode me deixar entrar? Ok. A-U8-7-Ui. A-U8-7-Ui. A-U8-8. A-U8. Cadê a A-U8, velho? A-U8-7-Ui. Ellen Brown. Entra lá, Ellen Brown. Depois a gente joga lá um Call of Duty junto. Só não precisa chamar, hein? Ok. Por enquanto, só a luzinha que piscou aqui até o momento. Voltar pra minha cabine aqui. Tem alguém aqui? Não, ninguém nunca fica na linha. Só ligaram pra me passar um código que eu não sei. Que eu já não lembro mais o código, confesso. 05 alguma coisa. Opa. Parou um carro. Parou um carro ali. Foda-foga. Tem um maluco aqui, velho. Tem uma sombra ali. Ok, irmãozinho? Ok, né? E você? Qual que é a tua? Outra noite é a mesma coisa. Beleza, blá, 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 blá. FA5A4B. FA5A48. A48 ou A4B? Eu achei A48, eu tive errado, né? A48, é você mesmo. Só vai, irmãozinho. Só vai te sentar aqui. Andrés Estavas. Estava trabalhando, estava em casa, agora está trabalhando. Cara, qual que é daquele bagulho? Alguém tem que trocar essa lâmpada aqui, irmãozinho. Dá pra trocar, não? Não? Realmente não dá pra trocar. Ok. Foi que é daquele cara ali, irmão. Ih, o cara meteu o pé. Eu nem virei entrar no carro, mas tudo bem. Alguém bateu aqui, irmãozinho. Opa. Isso aqui não estava aqui, não. Eita, eita, calma, 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 calma. Eu ia ler o bagulho, mas... Aconteceu alguma coisa aqui, velho. O que aconteceu aqui? Calma aí. Falha no sistema. Falha no sistema. Ok. Falha no sistema. É só isso que você vai ficar repetindo? E agora? O que foi isso? Ok. Agora eu posso ler aqui, né? Cara, que bagulho é esse? Estamos tão perto de terminar o experimento. Tivemos alguns acidentes. Alguém chamado Natasha morreu na semana passada. Mas tudo vale a pena, na minha opinião. Mas... Ok. DE4T93. Isso é o... Central não, né? Seria quartel general, mas... É uma empresa, não seria quartel general. Mas, enfim, é o prédio da Nova Nets. Hoje é o meu primeiro dia. Fiquei um pouco perdido e me atrasei. Pode me deixar entrar. DE4T93. DE4. DE4, DE4, DE4. Não, 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 não. Nada de DE4 aqui também. Nada de DE4 aqui. Não, não, irmãozinho. Não tem DE4 aqui, não. Aí, irmãozinho, você não vai poder entrar, não. Não. É bom que ele não criou caso, né? Só deu a ré ali e já foi. Nossa, essa curva foi perfeita, irmãozinho. Eu não teria feito melhor. Eu não teria feito melhor. Eu não teria feito uma curva melhor pra sair daqui. Não atrapalhar o trânsito, que é zero, mas tudo bem. Ele fez o possível pra não atrapalhar o trânsito na saída dele. Opa. Ok, eu acho. Opa. Eita. Caraca, velho. Quem botou a mão aqui, velho? Quem foi vacilão? Ok. O que que é isso aqui? O diretor ainda está fazendo testes. Eu vou atirar nele se isso continuar. Ok, irmão. Tu não gosta do diretor. Beleza. Tranquilo. Opa. Chegou um carro aqui. Lá, 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 lá. Help me. Ok. R é 8. Resident Evil 8. Calma, irmão. Tem um carro aqui. Deixa eu ver aqui. Resident Evil 8. Cadê o Resident Evil 8? Resident Evil 8. Resident Evil... Natasha... 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 Calma aí. Natasha... Natasha que morreu. Entra lá, pô. Vai lá. Vai lá. Entra lá. Vai, vai. Vai lá, vai lá. Vai lá. Ela... Ela não vai. Eu ajudei. Eu abri o portão. Você não viu? Ok, então, né? Emergência. É, tinha uma emergência mesmo. Tinha um fantasma dirigindo um carro aqui, irmãozinho. Como assim? Emergência. Sistema de lockdown ativado. Armas de segurança ativadas. Níveis de oxigênio reduzindo. Suas famílias serão informadas da sua morte. Mano, eu não quero morrer, não. Cadê? Não tem arma. Não tem arma aqui, não. Cadê a arma? Opa, tem um carro ali. Eu acho que eu não posso verificar a sua licença. Posso? J-H... Espere, irmão. Uh, tem que verificar aqui. O trabalho diz pra verificar. J-J-J-J. Vou procurar aqui. Agora você espera aí um pouquinho. J... J-H-0-E-4-4. Não é isso? É, então você pode sair. Pronto, pode sair. Vai lá, vai lá. Mete perto. Nina Close. Tá apressada, Nina. O que que é, irmãozinho? Uh! Vai, 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 vai. Vai, apressada. Eu, hein. Teu carro morreu aí? What the fuck? Do nada caiu um... Do nada caiu um carro, velho. Ok. Bom, apareceu o final 1. Imagino eu que a gente tenha um final 2 também, né? Tá, vamos lá. Imagino que deva ser quando aquele cara pede pra entrar. E se a gente deixar ele entrar? Será que esse é o final 2? Hum, beleza. Achei esse aqui, não é? É esse aqui mesmo, blá, blá, blá. Você não tá na lista, mas eu vou deixar você entrar. Pra ver se... Se esse é o segundo final. O primeiro final caiu um carro. Em cima do carro da Nina, né? Na hora que ela tava saindo aqui, ela parou ali. Como se o carro tivesse dado problema e do nada caiu um carro. Agora eu vou liberar esse maluco aqui. Beleza, ele entrou lá. Vamos ver o que é que vai dar. Ou vai dar bom ou vai dar ruim. 2, 2, 1. Ou ele salva o bagulho e não cai carro nenhum. Opa. Qual que é? Ah, esse é o telefone que não fala nada. O telefone é o que não fala nada, né? Ninguém fala nada, beleza. Cadê? É agora que vem a Natasha aqui? A Natasha que mesmo você abrindo o portão, ela não entra? Ah, a mãozinha. Aí aparece o papel aqui. A gente já leu esse papel. Esse é o carro da Natasha, né? Tenho quase certeza que é isso. É. O telefone vai tocar. Isso, a gente atende. E o carro sumiu. Ok. Por enquanto tudo igual. A única diferença é que a gente deixou o carro entrar. Em vez de mandar ele embora. Ah, tá. Emergência. Sistema de lockdown ativado. Beleza. Suas famílias serão informadas da sua morte, tá bom. Alguma coisa diferente? Até o momento não. Tudo igual. Opa. Ih. Ih, caraca. Vou ficar na segurança da minha cabine aqui, velho. Que deu ruim o bagulho. E agora? Ih, acho que não vai me proteger muito, não. Ok. Final 2. Aparentemente todo mundo morre. E as famílias realmente foram informadas da morte das pessoas mesmo. Aparentemente foi isso que aconteceu. Num dos finais o carro cai em cima da Nina e no outro final todo mundo morre. Interessante. É, eu confesso que quando eu olhei assim, quando o jogo começou eu achei que ia ser tipo um Five Nights at Freddy's. Sabe? Que você ia ter que ficar dentro da cabine, monitorando tudo, verificando quem entra, quem sai e se protegendo pra você não morrer. É, acabou sendo uma experiência mais simples, né? Uma experiência bem mais simples do jogo. Mas uma experiência interessante até. É, não tem muito susto, né? Em questão do... De terror assim, não tem muito susto. Mas, no geral, uma experiência interessante. Como eu disse, o link tá aí na descrição pra quem quiser testar o jogo por si só. E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike. A sessão de comentários tá aí pra gente trocar uma ideia. Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. Ative o sininho pra ficar ligado em tudo que acontece aqui no canal. Um grande abraço a todos. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Valeu! E eu vejo vocês.